Hoje o nosso tema será sobre a solidão, né? Eu espero que dê tempo da Isabelle entrar, ela tenha entrado um pouquinho, a Lia também, né? Entrar também para participar. E o que é a solidão? Porque às vezes nós falamos assim, ah, eu estou numa solidão, mas eu estou sentindo uma solidão. Então a gente vai descobrir que tem uma solidão que é boa, que é uma solidão que é tranquila, que é solicitude, né? Você quer ficar sozinho, você quer ler um livro, você quer se sentir em paz, você quer ter um pouco de paz, você quer ter um espaço na sua casa, na sua vida. Então essa solidão, ela é boa, ela é tranquila, ela faz parte da nossa vida. Não importa o que a gente faça, vai ter um dia, vai ter um momento que a gente quer ficar sozinho, quer ficar tranquilo, quer ficar lendo mesmo. Tem algumas pessoas que já ficam sozinhas quase o tempo todo da vida dela e com quem mora sozinho, quem tem. Outras pessoas ficam sozinhas parte da vida, os casais é assim, eu fico sozinha no meu trabalho o dia todo, eu fico no escritório o dia todo, eu converso, vejo gente o dia todo, parte da noite também, mas eu estou sozinha no meu ambiente familiar. Também tem aqueles momentos que o Antônio está presente. E tem momentos que mesmo que um está com o outro, cada um quer o seu cantinho, quer o seu lugar. Eu sempre aconselho as pessoas a terem um cantinho na casa dele, que é um cantinho para ele pensar. Por que as pessoas precisam desse canto para pensar? Quem tem crianças já aproveita e transforma o cantinho para pensar, também para os filhos. O que é o canto para pensar? Às vezes a gente quer ficar sozinho, não porque a gente está naquela solicitude, naquela harmonia, mas porque a gente não está bem e precisa ficar num lugar, porque se alguém chegar muito próximo, a gente vai morder, a gente vai falar, ah, eu vou atacar porque está raivoso. Nós ficamos às vezes muito nervosos? Ficamos. Ficamos às vezes muito aborrecidos? Ficamos também, por quê? Porque nós somos extintos e nós lidamos com os nossos extintos o tempo inteiro. E quando a gente está lidando com os nossos extintos, tem hora que a gente está na parte positiva do extinto. Que parte positiva é essa? Aquela parte de tranquilidade, que a gente está vendo as coisas com calma. Mas tem hora que é os extintos animalescos mesmo. A gente está bravo mesmo, está raivoso mesmo. A Ivone costuma dizer assim, me passa às vezes cada pensamento pela minha cabeça que eu tenho que falar assim, misericórdia, Senhor, me dá um tempo aí que isso daí não é bom. Então é nesse momento que a gente precisa de um cantinho para pensar. Quem tem uma casa muito pequena, às vezes o cantinho de pensar precisa ser dividido com o espaço normal da casa. Quem tem uma casa maior pode colocar um espaço lá, um quarto, só para o canto de pensar. Mas quem tem uma casa pequena, então às vezes precisa, o cantinho de pensar precisa ser no mesmo ambiente, só que a outra pessoa já fica sabendo que ali é o lugar de pensar. Aqui em casa eu fiz uma bancada, mandei fazer o que eu fiz. Meu Deus do céu, se eu for martelar alguma coisa é perigoso eu acertar cinco vezes a unha e uma vez o prego. Então eu mandei fazer uma bancada, um banco mesmo com os gavetões, e é para o Antônio guardar as ferramentas dele que ele precisa. E eu pedi para que fizesse dessa maneira, para que em cima dessa bancada, ela fosse forte e resistente, fosse o meu lugar de yoga, o lugar de meditar, o lugar de pensar. Então quando eu estou ali olhando, olhando o universo, olhando o infinito, Antônio chega, ele dá uma olhadinha assim, fala, tudo bem linda, eu faço assim? Ele sabe que eu estou no meu cantinho de pensar, que é preciso é passar ali aquele estado de alma para sair ali do canto de pensar. Então é muito, muito importante que uma casa, as pessoas têm. Ah, Sônia, somos duas pessoas, eu e o Antônio somos duas pessoas. Ah, Sônia, sou só eu, Júnior, sou só eu em casa. Precisa de um cantinho para pensar também, Júnior. Porque senão você contamina a casa inteira dos seus pensamentos mal-humorados. Vá para o teu canto de pensar, senta no teu canto de pensar, e ali você rumina os seus pensamentos, se são bons ou se não são bons. Então hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a solidão, o que é a solidão, o que acontece conosco, solidão e medo. Lembrando sempre que a gente está fazendo a série psicológica da autora Joana de Ângeles. Lembrando sempre que nós estamos trazendo só essa parte psicológica. Lembrando também que a gente faz quatro ou cinco lives, em média quatro lives e uma de resumo para pôr mais no nosso dia a dia. Lembrando que tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente fala aqui, ela é de uma forma ampla, mais ampla, que serve para todos. E tudo aquilo que foi falado na live, que serve para a gente terrivelmente assim, nossa, vestir a carapuça, a gente discute isso nas nossas mentorias individuais. Quem não está na mentoria, por uma série de problemas, a dona Ivone, que está em suspensa a mentoria dela, o Júnior, que faz um tempão que eu vou fazer, eu vou fazer, aí às vezes acabam me mandando perguntas à parte. Resolvo também. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui os nossos slides. Vamos lá. Então, nós vamos falar um pouco da solidão. Já dei uma boa explicação sobre a solidão, então vamos aqui com isso. Então, deixa eu ver aí, isso é isso mesmo, não pulei muito aqui. Então, o que é a solidão? Então, a gente tem aí os graves problemas que desafiam. Ali é um grave problema. E desafia a nossa cultura e também tem essa preocupação com o relacionamento humano. Por quê? A solidão acaba interferindo no nosso relacionamento, sim. Porque às vezes a gente até diz assim, Nossa, sabe quando você está assim, na solidão, sozinho, se sentindo sozinho numa multidão? É isso. Então, o medo e a solidão é, sim, um dos mais graves problemas que desafiam a nossa cultura. E também a gente tem que lembrar que o homem tem essa necessidade de um relacionamento humano e é um mecanismo de afirmação pessoal. Então, quem não se relaciona não tem esse mecanismo de afirmação. Ele não tem uma troca, ele não tem como viver, ele não tem como saber o outro lado. Ele não tem como ter um contato com o outro lado. Ele não sabe o que a outra pessoa está pensando ou deixando de pensar. Então, é muito importante. Por outro lado, também, a solidão e o medo acabam gerando e geram distúrbios de comportamentos. E aí, o que acontece com as pessoas tímidas? Sofrem mais ainda. Indivíduos sensíveis. Sabe aquelas pessoas melindrosas? Tem pessoas que são assim, bem melindrosas. Tudo que você fala para ela, ela enche os olhos de lágrima. Tudo ela toma como se fosse para ela. Ela diz assim, por que você pensou isso de mim? Mas eu não pensei nada de você. Ah, mas aquilo que você falou era para mim. Não. Então, tem pessoas muito sensíveis. Acaba também por cair nessa solidão e nesse isolamento de si mesmo. E ele acaba por evitar intercâmbios de ideias e acaba e evita, de toda maneira, uma abertura emocional e uma convivência saudável. Hoje nós vemos jovens, jovens de tudo, completamente solitários e completamente isolados, porque eles têm medo, medo mesmo de um contato com uma outra pessoa, uma conversa com outra pessoa. Então, ele se sai muito bem no virtual, mas ele não se sai tão bem aí nesse pessoal, nesse TTAT, nessa conversa e fica tímido, fica gaguejando e por fim acaba achando que o convívio social não é tão bom. Jogo ruim, não é uma coisa boa. Nós precisamos ter cuidado com relação a isso. E tem os solitários por opção, são pessoas que escolhem ser solitárias. Tem aqueles solitários que ainda fogem do mundo urbano. O Júnior vive sozinho, mas não é solitário. Tem pessoas que são solitárias, elas não têm uma convivência real com as pessoas. O mundo de comunicação dela é a internet. Ela conhece o mundo pela internet. Ou ela se isola em mosteiros, em matas, em algum lugar, por essa opção de ser solitário. Então, tem uma multidão de solitários que, por livre opção, despreza a convivência fraterna, isolando-se no mundo íntimo e sombrinho. Tem uma categoria de solitários que são casados, ou seja, tem esposa ou tem esposo, tem filhos, tem pais, tem irmãos e são extremamente solitários. Porque eles acham que essa parentela que vive em torno dele não bate, não combina. Parece que eu fui adotado. Eu tenho um mentorado que lhe diz assim para mim, Sônia, eu já fiz um monte de pesquisa. Meus pais negam de pé junto. Mas eu tenho certeza que sou adotado. Por que você acha que você é adotado? Porque eu sou completamente diferente da minha família. Eu não consigo conviver com eles, então eu sou extremamente solitária. E que eu falei, ah, pede um exame de DNA, se você tem tanta dúvida assim. E ele pediu. E sabe qual é a melhor? Ele é filho dos pais que ele nega que são seus pais. Então ele não reconhece que o pai e a mãe são seus pais. Ele não reconhece que os irmãos são seus irmãos. E ele se sente solitário vivendo numa casa. São todos solteiros vivendo numa casa bastante ativa e bastante cheia. Eu tinha um tio, tinha, porque ele já veio a óbito, que dizia a mesma coisa. Se sentia um estranho dentro da família. E olha que a minha família paterna, a minha parentela paterna, são muito grandes. E apesar dele ter vários e vários irmãos, ele se sentia completamente solitário e estranho. Então são pessoas solitárias que vivem junto com outras pessoas. E tem os solitários que vivem sozinhos. Então ele realmente escolhe ficando isolado. De um lado temos a sociedade competitiva, que dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada do outro. E por outro lado, nós estamos presos no próprio labor, labor é trabalho, tá gente? Sem pensar no benefício do outro. Eu já utilizei muito ônibus, muito mesmo. Quando eu trabalhava físico ou presencial, eu usava muito ônibus. E era muito engraçado você olhar as pessoas dentro do ônibus, totalmente perdidas no seu mundo lá, isolada lá. Então uma raridade você encontrar um grupinho conversando. Geralmente eles estão de olhos fechados, isolados, olhando para fora, com uma expressão de tédio no rosto. E eu ficava muito preocupada com isso. Para que mundo, para que lado que nós estamos indo? Então existem sim esses solitários por opção. E o que acaba acontecendo? Termina por atropelar a oportunidade de triunfo, aliás, porque ele fica isolado. Ele não é competitivo, ele não participa. Eu vi um filme uma vez de um rapaz que era excepcional no basquete. Ele ficava olhando de longe todo mundo jogar. Quando terminava o jogo, todo mundo ia embora. Ele com a bola, mas ele usava a quadra e fazia cesta, cesta de um lado e cesta do outro. Um olheiro viu aquilo e convidou ele para o time. Ele falou, não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? É porque tem gente lá. Tem gente lá. Então é um filme que fala de solidão, solidão extrema. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então muitas vezes essa solidão, esse estado de solidão vai tirar essa oportunidade de triunfo. Repele o indivíduo, repelir o indivíduo, repele a comunidade, repele um grupo. Falta com consideração, falta com respeito e não concede ao próximo nem apoio e também não consegue fruir isso. O que a gente acaba? A gente acaba encontrando os solitários que além de trabalhar muito com a solidão, ainda tem o aspecto do egoísmo. E aí ele se isola, não acha que nós precisamos ter consideração, ter respeito, conceder às vezes, conversar, ter uma alegria, ter uma comunicação mesmo. Mas eu sempre que, logo que eu mudei aqui na região que eu moro agora, que eu ia fazer a caminhada, e bem aqui perto tem um asilo, tem uma casa de idosos. E quando eu descia para a caminhada, não tinha ninguém, ainda era bem cedinho, não tinha ninguém ali tomando solzinho. Quando eu voltava, estavam lá as velhinhas e os velhinhos tomando solzinho. Mas você acha mesmo que eu passava em branco no portão e já dava uma paradinha, já dava uma encostadinha e aí ficava num papo e tal? Muitas vezes eu cheguei em casa, porque eu nunca levo o celular para caminhar, eu gosto de ir livre, leve, solta para caminhar. Ali eu chegava e tinha assim três ou quatro ligações do Antônio perguntando, nossa, mas você demorou para eu voltar da caminhada. Ah, adivinha onde eu parei? Até que ele descobriu onde que eu parava. Ah, você sabe que eles realmente ficam ali? Então, a gente precisa sim ser social, é necessário a gente ser social. É necessário a gente ter esse contato. Outro lugar gostoso de você bater papo é no supermercado. Bem, eu tenho a felicidade de quando eu vou ao supermercado, raramente eu vou ao supermercado, porque eu não sou exatamente uma pessoa apropriada para fazer mercado. Porque eu chego lá no mercado e logo, logo eu desisto desse negócio de comprar comida. Eu dou uma olhadinha e falo, nossa, é muito complicado esse negócio de comprar comida. Então, isso é tarefa do Antônio. Mas enquanto ele está fazendo mercado, olhando a lista, eu estou encontrando pessoas para conversar no corredor. Então, sempre tem uma rodinha assim. Aí ele sai, depois que ele termina, ele sai dando uma olhada nos corredores para ver onde é, como é que o Antônio Carlos me chama de curva de rio, né? Então, eu estou sempre enroscado em algum lugar, fico com uma conversa com alguém, né? E isso é muito bom. E ainda mais aqui, tem uma rede de supermercado aqui, não vou fazer propaganda, tem uma rede de supermercado aqui em Campinas, que teve a feliz ideia, gente, mas que ideia maravilhosa, de distribuir bancos pelo supermercado. Ah, mas é uma delícia. Encontra um banquinho, já vem alguém sentar para conversar. Então, precisamos, assim, fazer essa praça, fazer esse convívio. Isso é muito, muito bom para todos nós. Entenderam? E, além disso, há a necessidade do ideal. O homem necessita de um ideal. Porque sem o ideal, sem um sonho, sem um objetivo, sem um propósito, é isso que é ideal? Que é importante, que é de vital importância, como o ar que nós respiramos, nós vamos nos perder. Ah, tem pessoas que têm tédio, solidão, ansiedade, depressão, e muitas vezes a ansiedade, muitas vezes a depressão, vem dessa ausência de um ideal, de um propósito. Acordar, planejar, sonhar. Outro dia, o Carlos me disse uma coisa muito importante que eu vou utilizar aqui. Ai, Sônia, tá, as coisas estão indo bem. A mentoria tem me feito bem, por causa disso, daquele outro. Mas tem, assim, um vazio. Como eu me aposentei, está me faltando. Eu trabalhava, eu era ativo no meu trabalho, então agora está me faltando um TTAT, um negócio para tocar. O Gerson tem a mesma característica. Então, o Gerson, ele faz massas frescas para redes de supermercados e etc. É restaurante e coisas assim, fazendo a propaganda do Gerson. Só que o Gerson está lá em Minas, então não dá para a gente ter acesso às massas frescas. Gerson, você está procrastinando o seu tempo, é isso que eu falo para ele em mentoria. Faz mais massa, pega o telefone, vende mais, porque ocupa mais o tempo. E aí a gente para de fazer o quê? De ficar solitário, de reclamar. Porque tem aquela coisa que a Zaira, eu acredito que já sente isso, a Lia já sente isso, a Ivone sentiu isso, eu já passei por isso. Que é o quê? A síndrome do ninho vazio, que é quando os nossos filhos, enfim, até de enfim, bateu as e voou. Porque tem que viver as suas vidas, né? Tem alguns pais que ficam tentando segurar o filho. Gente, os nossos filhos são aves raras que precisam voar, não lhe corte as asas, pelo amor de Deus. Então precisa voar. A da Zaira bateu asas bem longe da Zaira. Está lá no norte do nosso continente. Então está vivendo lá naquele país lá maravilhoso que é os Estados Unidos. Aos olhos de quem vive lá, porque nós temos que achar maravilhoso o Brasil, não se esqueça disso. Também é bonito os outros por aí. Então a gente precisa, sim, quando a gente se aposenta, quando a gente, a Zaira também, encontrar um novo ideal, encontrar um novo propósito. A Lia, por exemplo, quando se aposentou, deixou de trabalhar, ela gosta de costura. Viu, Zaira? Vocês podem trocar um papinho. E aí ela foi fazer um curso de patchwork. E aí ela faz bolsa, faz... No meu aniversário ela me deu um guardanapo todo chiquinho, amarelo, do jeito que eu gosto, tal, coisa parecida. Então o que é isso? É uma forma de a gente ocupar o nosso tempo e desenvolver novos ideais. A gente precisa disso. Se nós não buscarmos o nosso ideal, o nosso talento, se nós não desenvolvemos o nosso talento, nós recuamos na solidão. É normal, você começa com tédio, você começa a andar pelos corredores da sua casa suspirando, é mais ou menos assim. Eu vou imitar meu pai agora. Provavelmente o pai do Júnior faz isso, a mãe do Júnior faz isso, provavelmente faz isso. Falta de trabalhar com novos talentos, encerrou um talento, arruma o outro, procura o outro. Porque quando a gente entra no tédio, a gente vai mergulhar ali na solidão, é uma atitude de fuga da realidade. Olha aí, eu coloquei uma imagem aí, uma pessoa numa pedra, com um viado, com um peixe, com não sei o quê, assim, vivendo uma fantasia louca. Essa fuga da realidade vai ficar mais mesclada pelo medo. Medo de sair, medo de doença, medo disso, medo daquele outro, medo de morte, medo daquele... E aí a gente começa a viver uma angústia sem fim. É assim que a gente trabalha mesmo, essa angústia sem fim, causada por essa solidão, por essa fuga da realidade que a gente trabalha. Isso vai marcando a nossa individualidade numa insegurança que nos impede verdadeiramente de realizar o ideal de nossa vida. Eu tenho uma amiga que ela falou para mim assim, ai, Sônia, eu estou assim, uma alta de peso, eu não sei o que fazer da minha vida, e aí eu fico só procrastinando, e eu estou ganhando peso sem parar. E aí eu disse para ela assim, mas arruma um ideal, faça alguma coisa, descubra alguma coisa que você goste de fazer. E aí ela descobriu que gostava de fazer trilhas, trilha mesmo, andar no meio das florestas. Menina, ela começou a fazer algumas coisas aqui na nossa cidade mesmo, nos lugares para pedestre caminhar, fazer corrida, os bosques, tem vários bosques aqui em Campinas. Depois foi pegando região mais longe, depois ela entrou em grupos de pessoas que fazem trilha, foi desenvolvendo essa capacidade. Perdeu todo o peso, perdeu toda aquela insegurança, todo aquele medo, desenvolveu com treinamento. Hoje treina outras pessoas, e aquilo que ela começou como uma brincadeira, hoje ela é um personal nessa categoria, ganha dinheiro nessa categoria, fazendo aquilo que ama. Fazendo aquilo que ama. Então a gente precisa sim aprender a desenvolver os nossos ideais. E aí fugir um pouco dessa situação. De que situação? Da realidade virtual. A gente precisa fugir um pouco dessa realidade virtual. O que é essa realidade virtual que a gente vê muito isso em redes sociais? O que é? É a preocupação de ser visto, fotografado, vendendo saúde, felicidade, só que é tudo fictício. Você abre as redes sociais e tá aquele povo tão vitaminado, né? Quando eu falo assim, tão vitaminado, coloca a mão aqui no meu queixo. É uma referência ao meu pai. Quando ele vê uma mulher maquiada, ele fala assim, nossa, mas como ela tá vitaminada, né? Tá colorida, tá vitaminada, né? Então a pessoa tá ali maquiada, linda, bem vestida, maravilhosa, aquele sorriso, mas é só pra fazer aquele post, é só pra fazer aquela situação. Então hoje a gente tira a fotografia do que tá comendo. E às vezes as coisas mais insignificantes do mundo. Eu ainda não consigo entender porque é que a pessoa tem que mostrar comendo um prato de macarrão. Mas sei lá, cada um na sua, né? Então a gente precisa fotografar, precisa comentar, precisa fazer... Isso é uma vida, uma vida falsa, uma vida sem contato, uma vida sem realidade. Milhares de pessoas estão assim, vendendo essa conquista, esses trunfos das redes sociais, massacrado e mascarado pela solidão. Então você vê lá uma foto linda. Gente, isso também vale, sabe o quê? Brincando aqui, não é uma crítica, não. Mas às vezes eu fico chocada, assim, eu vejo a foto, a foto da pessoa, do telefone, do contato do telefone, ou do contato do Face, ou coisa parecida. Você olha, assim, é aquela coisa mais linda e espetacular, né? Aquela maquiagem massa corrida lá, que você fica três horas fazendo aquilo. Caiu alguma coisa aqui, por isso que eu assustei, gente, fica tranquila. Fazendo aquilo, né? Aquela maquiagem, três horas fazendo a maquiagem. E aí depois quando você vê a pessoa, a pessoa tá sem maquiagem, tá com o rosto limpo, toda uma tristeza, toda uma apatia, toda uma solidão, todo um choro. Eu falei, menina, por que você vende uma imagem falsa? O que está acontecendo com você? Aí eu tenho uma mentorada nova que começou agora, ela disse para mim assim, eu perguntei, o que acontece contigo? Ela disse assim, Sônia, todos os dias eu morro um pouco dentro da minha solidão. Não há nada que tira esse vácuo, esse buraco, essa falta de energia no meu peito. Olha que coisa triste, gente. Então, se você vê a rede social dela por causa do trabalho dela, e você vê a pessoa, você fala, gente, quantos de nós que estamos vivendo assim? Então, nós estamos vivendo essa vida falsa, essa vida virtual. Ah, a rede social não é bom? A rede social é maravilhosa, veja a gente conversando aqui, veja a gente fazendo esse trabalho, mas a gente não pode abster-se do contato físico, pessoal, do contato, do abraço. Seu marido chega, você dá um abraço, você fala, boa noite, você trabalhou bem, como é que você está? De manhã, a mesma coisa, um abraço, um beijo. Você dormiu bem? Como é que foi a sua noite? Meu esposo trabalha à noite, ele chega de manhã, bom dia, minha linda, um abraço, um beijo. Você dormiu bem? Eu dormi maravilhosamente. E você? A força do hábito. Ele fala, eu não dormi, eu trabalhei. Eu vou dormir agora. Ah, é verdade, né? Eu não dormi, eu trabalhei. Então, isso é uma coisa... Olha, isto, isto é imprescindível para a nossa vida. Isso alimenta a nossa alma, gente. O contato, nós somos sociais. O contato alimenta a nossa alma. Ainda dentro da realidade virtual, muitas pessoas têm dificuldade de viver a ausência do aplauso, né? E quando ela não é aplaudida, quando ela não é ovacionada, ela tem essa amargura na face, levando ao conceito falso em torno de si e acredita que não é amado e que não pode conquistar o amor e nem amar. Ah, eu não consigo amar. Eu canso rapidamente das pessoas. Eu canso rapidamente das pessoas. As pessoas me estressam. Às vezes eu escuto isso de jovem. Pessoal, ah, Sônia, cansei da pessoa. A pessoa me estressou. Gente, nós vamos viver a vida toda, contato com pessoas. Não dá para dizer que uma pessoa estressou. Ninguém nos estressa. É maravilhoso a gente ter contato. Eu tenho uma mentorada que, quando eu estou conversando com ela, assim, eu não vejo a hora passar. Ela é pura luz. Ela conversa, ela dá risada, ela é super inteligente. Ela é curiosa, ela pergunta. Sabe, é extraordinário. Aprende mais eu do que ela. Olha que coisa gostosa. Não abre mão desse contato de gente. Você vai fazer no fim de semana, fulana. Nós vamos ter uma reunião. Vamos comer pipoca. Vamos atirar pipoca um no outro. Vamos ver um filme. Isso é maravilhoso. Viver contato. Contato, gente. Não deixa de ter contato. Então, o silêncio espontâneo, aquilo que eu comentei no início da nossa live, o isolamento espontâneo, são muito saudáveis para o indivíduo. Principalmente quando ele quer uma reflexão, quando ele quer um estudo, quando ele quer fazer um autoaprimoramento. Gente, eu tenho um programa de livros para fazer a leitura e hoje eu descobri uma coisa maravilhosa. Todo dia eu estou lendo um livro maravilhoso e todo dia eu leio algumas páginas e o livro na tela, não é igual ao livro físico, cansa a visão. Hoje eu estava assim, meu Deus, precisava ter um jeito melhor de ler esse livro. Aí eu apertei o olho assim, vocês sabem, pessoas míope assim mesmo, apertei o olho assim, estava escrito assim no alto do programa, leitura em voz alta. Aí eu fiquei assim, olhando, falei assim, será que é eu que devo ler em voz alta? Ou é ele que lê em voz alta para mim? Cliquei lá, ele começou a ler o livro para mim, falei, é tudo que eu queria, fechei os olhos aqui, fiquei ouvindo o livro que eu estou lendo. Olha que maravilha, né? Então, nesse momento que a gente mais quer isso, silêncio, ficar quietinho para fazer essa reflexão, para fazer o estudo, o estudo de autoaprimoramento, revisando os seus conceitos perante a vida e a paz interior. Eu tenho uma meditação que eu faço, vou contar esses segredinhos aqui, quem está lá no sul conhece. Eu sento lá no meu banquinho de fazer yoga lá, sento assim, fecho os olhos, quietinho, gostoso, e aí eu me desloco, me imagino sentado, descalço, com a água do rio Caracol, tocando assim nos meus pés, folhas de plátimos caindo na água, e aí eu fico imaginando, vendo e sentindo as folhas de plátimos descer pelo rio, chegar lá naquela cachoeira imensa do Caracol e cair, tô falando de canelas no Rio Grande do Sul, cair pelaquela cachoeira, assim, sentindo toda aquela natureza, aquela voz daqueles antigos imigrantes ali naquele ponto ali, onde tinha o moinho, os primeiros imigrantes, tal, naquela linha do tempo, ouvindo aquelas pessoas, ai, quando eu volto da minha meditação, eu sou totalmente relaxada, eu sou totalmente em paz, eu falo para as pessoas, façam meditação, façam visualização, ai, Sônia, dá para fazer, se eu for fazer isso, eu durmo, gente, eu não durmo, eu viajo o mundo inteiro, a terra inteira, eu vou para a Everest, eu vou para a Holanda, eu vou para a Noruega, eu vou para tudo que é lugar na meditação, quando eu volto, eu tô totalmente em paz, ai, eu tô contando o segredo da minha felicidade para vocês, yoga, gente, meditação, desligar-se e viajar pela mente, tá vendo? Quando o prazer da afeição em si, isso dá mesmo prazer, você se sente leve e tranquila, você vai conseguir realizar as suas metas, vai alcançar um inter-relacionamento humano muito melhor, muito mais satisfeito, com mais realização, com mais amor, você vai compreender mais a loucura do outro, eu, assim, sou encantada com o meu amor, sabe? Eu falo assim, as pessoas, outro dia falaram para mim, Sonia, não faz tanta propaganda do seu amor, né? É perigoso. Não, eu não abro mão de fazer propaganda do meu amor, porque ele fala, assim, que eu sou o motivo da alegria dele, porque eu sou, ele acha que de vez em quando eu viajo nos quiabos mesmo, tá? Ele fala assim, a minha alegria é as suas maluquices, né? Então, a gente precisa ter essas maluquices, dançar sem saber dançar, cantar sem saber cantar, viajar sem poder viajar, tocar violão sem saber... Você escuta uma música de rock, gente, é automático, você coloca a mão da guitarra, o dedo da guitarra e você toca a guitarra, você não tem a mínima ideia de que é música, tal, que como que toca uma guitarra, mas o que você faz? Você se expressa, você sai da solidão perniciosa e terrível da vida da gente. Então, o medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança e nos próprios valores. A gente precisa saber do valor de si mesmo, e são pequenos conteúdos, acho que era a Chanel que eu falava, né? Que os melhores perfumes eram contidos em frascos pequenos, né? Então, os pequenos conteúdos, porém com muitos significativos para quem possui. Outra coisa que eu aconselho para quem tem muita solidão, para quem tem muita insegurança, para quem tem muito medo, para quem tem muita ansiedade, faça poesia. Nosso cérebro precisa de novos caminhos, ele é plástico, ele é neuroplástico, de fazer novas sinapses, cria, faça poesia, viaja na batatinha, senta num lugar assim e fica pensando, nossa, a maravilha do sol e dos raios que caem no repente da tarde e da noite. Você sabe, é aprender a fazer poesia, é aprender, criar, é fazer isso, e com seus raios solares, encerrando um fim de dia, para que o leito da noite chega, e com o brilho das estrelas, eu possa com amor curtir o vinho da noite, numa dança e numa valsa. Acabei de criar uma poesia. Então, isso é muito importante, as pessoas precisam aprender esse tipo de coisa. Isso, sabe como que chama isso? Vida. Viva a vida. Isso é vida. É se sentir, é saber. Ah, mas você fala isso, Sônia, porque você não tem problemas, é porque você não tem dificuldades, é porque você não sabe o que eu faço. Gente, não tem pessoas que não sofram, não tem pessoas que não tenham dificuldades, não existe pessoas que não tiveram, ou que não tenham, ou que não terão dores. Então, o que a gente precisa? Apesar de tudo, viver e viver bem. E para encerrar, o homem precisa ser solidário. Solidário mesmo. Para que ele jamais se encontre solitário. Solidário, não solitário. Fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima é um dos recursos mais valiosos para vencer-se a solidão e para a realização edificante, onde quer que seja. Eu gosto demais dessa foto aí. Ela circula o mundo inteiro na internet desses três jovenzinhos. Eu vou mudar aqui para vocês verem um outro jovenzinho. Vou mudar aqui. Olha ali. Vou pôr aqui. Os três jovenzinhos. Sabe o que é essa felicidade? Sabe o que é esse olhar de curiosidade? Eles nunca tinham visto uma máquina fotográfica. O fotógrafo, o autor dessa foto, que estava tirando, olha a expressão dele. Estou descobrindo alguma coisa do mundo. E às vezes a gente se perdendo aí, né? Com tantas coisas maravilhosas dentro da vida da gente, fazendo parte da vida da gente e não conseguimos essa expressão tão tranquila, tão linda como dessas crianças ao ver o fotógrafo ali olhando isso. Tem outras imagens que servem de apoio para a gente, para a gente poder entender o que acontece na vida da gente. Então, viver sem solidão é aprender a apaixonar-se por si mesmo, por seu valor e para as coisas que há em si. Quem não se ama, quem não se respeita, não consegue amar e ver as coisas belas da vida. Então, a gente tem que aprender a viver a vida. Qual vida? A nossa vida. E viver com essa intensidade, apesar de tudo que a gente passa e de tudo que a gente vive. Certo? Correto? Podemos abrir para as perguntas. Alguém tem pergunta? Pode fazer. Fica à vontade. Eu fico sempre com uma sensação assim, nossa, eu expliquei direitinho, porque ninguém abre para pergunta. Ou então, fala assim, ai, Soninha, não sei o que perguntar. Mas pergunta assim, gente, é importante entender o que é solidão. Solidão é a ausência da gente mesmo. nós não nos valorizarmos. Nós valorizamos demais o outro e esquecemos de nos autovalorizar. Aí a gente fica solitário, sozinho e perdido. Onde que nós estamos? Nós nos perdemos em nossas emoções. Alguém tem alguma... Júnior, você abriu o microfone? Você quer perguntar alguma coisa? Não, 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 não. Eu só vou fazer, é assim, como eu não tenho... Porque você explica direitinho, isso aí é notório. Mas é assim, eu lembrei de uma situação, quando você comentou do garoto que falava que não sou igual meus pais, não sei o quê, Eu nunca me esqueço. Um amigo meu, né, sacaneando os pais dele, falou, é, que eu devo ser adotivo, que eu não sei o quê. A mãe dele virou pra ele e falou assim, você acha que se eu tivesse que adotar alguém, eu ia adotar um negro feio que nem você? Eu não ia ter esse mau gosto. Acontece, né? Acontece. Vai provocar. Quem fala é, às vezes, se escuta o que não é preciso. Então. Isso é muito bom, gostei da sua colocação. Ivone. Acabei de ler. Pode falar. Acabei de ler uma coisa aqui, Sônia, interessante. O dom da palavra é lindo, mas a sabedoria do silêncio é perfeita. Cozado, as coisas, às vezes, acontecem no etéreo, né, Sônia? A gente vai falando as coisas, vai mentalizando, de repente vem uma coisa na cabeça, a tela do computador mudou sozinha, e eu vi essa mensagem, achei interessante passar pro grupo. É verdade, porque às vezes a gente ganharia mais se ficasse em silêncio. Principalmente, principalmente eu. Eu sei que você está, mas você está aprendendo a não reclamar, já é um grande passo. Mas às vezes a gente abre mesmo a boca mais pra reclamar, até aprender que não vale a pena. Até nós temos conhecimento daquela frase, o silêncio já é uma prece. O silêncio já é uma prece. Isso é verdade também. Eu acho que é o que liga a gente ao ser superior. Mas o silêncio, gente, veja bem, o silêncio é interno e interno, porque às vezes a pessoa está de boca fechada, mas a mente está barulhenta, falando, falando, se acusando, se auto-atormentando, se auto-martirizando, não é disso? A solicitude, aquele silêncio espontâneo que eu coloquei ali, é aquele um que você aproveita realmente pra fazer poesia, igual eu inventei agora há pouco, pra você ler, pra você estudar, pra você fazer alguma coisa útil e produtivo. não é ficar em silêncio, se auto-atormentando, tipo assim, ai, você é uma besta quadrada mesmo, ai, você não tem valor. Não é pra fazer isso. Não é pra fazer isso. Isso não é viver a vida. Isso é atormentar a sua vida. Então é diferente. Entendeu? Muito interessante. Zaira, pode falar, Caio. Pode falar. Eu estou pensando aqui, senhor, como deve ser cruel, né? O isolamento de quem está preso, né? Numa cela, que aí é uma solidão forçada, né? E tem muita gente andando por aí, como se estivesse dentro de uma cela, né? Como superar isso, hein? Então, veja bem. A depressão encarcela a pessoa. Da maneira que você falou. A ansiedade. Se vocês se lembram, a semana passada, o comentário da Isabela, essa insegurança, esse medo, esse medo da coisa. A Isabela, ela tem o... é TPT, né? TPT, é transtorno pós-traumático. Porque na COVID, ela é farmacêutica. Me permite falar isso, viu, Isabela? Depois, se você falar que não deve manter, o Antônio corta na edição. Pode ficar tranquila, só serve aqui para eles. Na pandemia, a Isabela, por ser farmacêutica, ficou de frente com o COVID. Enquanto a gente estava isolado, protegido, ela estava ali no batalhão de frente, ali, correndo para salvar vida. E, pasme, grávida. Sabe? Quando eu falo, quando eu penso na vida da Isabela, vocês já notaram a minha emoção, né? Porque milhares de pessoas estão salvas, estão felizes hoje. Principalmente a gente que teve muito, nós tivemos muito óbitos na nossa família. E muitas famílias não passou alguém em branco, mas tem milhares salvos, inclusive nós mesmos, por causa desses heróis. Dessas pessoas de frente ali, de frente nos hospitais, pessoas de supermercado, como a minha filha, ali de frente, ali servindo alimento, acudindo, sem medo, fazendo teste quatro, cinco vezes por dia, para não estar doente. então são heróis da vida. Então, quando uma pessoa passou por tudo isso, grávida, de frente ali no hospital, na boca do hospital ali, nas tendas armadas, para socorrer-nos, ter transtorno pró-traumático, ter transtorno após isso, mas o mínimo, o mínimo que a gente deve fazer é socorrê-los, é ampará-los, é orar por eles, para que eles se recuperem, porque se eu fiquei no socorro, através da terapia, de vários, de vários, de vários, de vários, eu fiquei no socorro, sim, mas eu fiquei online, eu fiquei no apoio, sim, mas online, eu fiquei nos grupos de vibrações e orações para esses heróis e para esses doentes, mas no conforto do meu lar, não de frente, não lá na boca. Então, atender a Isabela, cuidar da Isabela, é um mérito, é um prazer, é uma honra, porque você está cuidando de um herói, sabe? conversar com a minha filha e saber da minha filha ali de frente, é uma honra, é um prazer. São pessoas que encararam, venceram a si mesmo, venceram o maior medo de tudo, o medo egoístico de só cuidar de si, para cuidar do outro, para ter alimentação, para ter água, para ter álcool, para ter gel, para ter tudo na frente. Então, eu não, nossa, se vocês querem me ver, eu me lembro, é alguém falar, será que é, que esse TPT existe mesmo? Existe, gente, existe, é sério, e eles precisam de apoio, eles precisam de cuidados, eles precisam de amor, porque foram os grandes heróis, de toda essa batalha, de tudo isso que nós vivemos, eles foram os grandes heróis, os grandes heróis. Então, não brinque, quando lembrar de alguém que pode estar passando pelo TPT, chama TPT, transtorno pós-traumático, ore por eles, vibre por eles, né, realmente, cuide deles, em pensamentos, para que eles consigam se recuperar, para que eles consigam vencer. Ela teve a felicidade de passar em integral, filho nascer, lindo, maravilhoso, Gustavo, o menino dela é maravilhoso, mas foi aí, frente de batalha, então, a gente precisa, assim, então, esse cárcere é cruel também, Carlos, muito, muito mais cruel do que o cárcere que você citou antes, porque ali ele não está sozinho, e ali ele está se reeducando, se ele vai conseguir ou não, é outra história, né, até porque os nossos sistemas de reeducação não são exatamente um exemplo, mas, os que estão encarcerados em seus medos, em depressões, essas pessoas são heróis, são heroínas, são pessoas lutadoras, são pessoas batalhadoras, é por isso que eu me dedico ao estudo, ao cuidado, porque você está tentando socorrer pessoas que trazem uma dor extremamente, extremamente cruel, extremamente cruel, e às vezes não tem a compreensão do pai, não tem a compreensão da mãe, nem do companheiro ou da companheira, nem dos filhos, nem de nada, nem de ninguém, às vezes é eles, Deus, desde a sua fé, se tiver, e quando encontra um terapeuta bom, cuidadoso, que às vezes nem tem bons profissionais, esse aspecto também que não consegue pôr no seu próprio coração o que é uma dor dessa, que é uma crueldade dessa, é isso que eu tenho que ler, é por isso que a solidão é o assunto de hoje, por causa disso, entende? É, porque, Sônia, nós estamos, como se diz, se existe uma cadeia, é o nosso corpo, às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas a solidão acontece, isso é uma coisa empírica, né, Sônia, não sei se eu usei o termo certo, mas é uma coisa que a gente vai passando, vai passando, o nosso corpo vai criando barras, vai criando a sua gaiola, entendeu? E, de repente, quando a gente nota, a gente está engaiolado, sem perceber que existe vida fora do nosso círculo, existe vida. Então, eu sou uma pessoa assim, Sônia, que eu falo que eu coleciono pessoas, porque tem pessoas que são do coração e nunca vão deixar de ser, tem pessoas que eu conheci via internet, nunca vi pessoalmente, e que te transmitem uma coisa tão bacana, um poder tão legal, você sai do seu eu, você sai daquela angústia que a gente, o dia a dia nos traz, a doença nos traz, e assim por diante, as poucas decisões, né? Nós mesmos somos exemplos disso, eu te conheço pelo nosso, nós fazemos mentoria, mas online, não pessoalmente, a Zaira, o Carlos eu conheço pessoalmente, mas a esposa dele, Zaira, eu não conheço ainda, vou conhecer um dia, né? Então, é sim, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter essa paz, se ninguém tiver nenhuma outra pergunta, a gente encerra hoje, a nossa live, alguém tem mais alguma pergunta, fique à vontade. Não. Eu só quero me desculpar, Sônia, da semana passada, que a minha internet caiu antes de finalizar o seu... Tranquilo. Eu fiquei tentando reconectar e não consegui. Não, tranquilo. A Clara está dando uns probleminhas aqui em Pozolec. Tranquilo, já fica em paz, Gércio está em Pozolec, Minas Gerais, viu, gente? E a Zaira e o Carlos, Tância Velha, Rio Grande do Sul. Pode falar, Isabela. Lugar gostoso, Rio Grande. Não, só queria complementar o que você falou sobre a minha história, é um exemplo, né? Inclusive, acho que eu... Acho que é legal deixar para todo mundo que o período todo que eu fiquei na linha de frente, grávida, eu não tive medo nenhum e o medo veio depois. Então, foi muito gratificante poder ter feito tudo o que eu fiz, que foi um pouquinho só, né? conjunto com todos os profissionais de onde eu trabalhava e o medo hoje é uma solidão terrível que eu estou tentando sair dela, né? E eu vou conseguir. E acho que o tema de hoje também me faz refletir sobre a dificuldade que eu tenho de entender e enxergar a parte boa que eu tenho relacionada à minha profissão, que às vezes eu me acho muito menor do que qualquer outra pessoa. E não é isso, né? Todo mundo tem o seu valor independente do que faz e pensando na pandemia eu tive o meu valor, sim. Fui muito corajosa, né? Foi. E acho que pode agregar para as outras pessoas também. É isso, Isabel. É isso. Realmente. Obrigada. Eu que agradeço. E é bom a gente saber o que chama transtorno traumático. Salve, Sônia. Desculpa não te importar. Mas o que essa moça falou é uma verdade. Porque Deus abençoa nossas mãos para curar. E são pessoas muito especiais. Eu cheguei a trabalhar na Secretaria de Saúde apesar de não ser a minha área de serviço onde eu aprendi muito. Eu aprendi a ser muito humano, Sônia. eu tenho pessoas aqui que cuidam da minha saúde que são maravilhosas. Entendeu? Eu tenho uma moça que me curou de uma ferida que eu tenho por causa de diabetes. Meu Deus. É uma pessoa que eu levei para a vida. Que eu levei para o meu coração. Eu sempre falo Deus abençoe as suas mãos para curar. Isso que é importante, Sônia. A cura. Às vezes a cura vem do coração da pessoa que através de Deus ama. É isso mesmo. Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa. Tomara que a internet dele não tenha caído de novo. Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa. Precisa se cuidar. Precisa entender que a gente tem um grande valor. Esse tema hoje eu sabia que ia tocar. Tocar o coração de muitos. Tem esse mesmo nessa solicitude de viver a vida e também de tantos que estão encarcerados dentro da solidão prisioneiras do medo. E que nós possamos realmente viver a vida e auxiliar uns aos outros. Assim, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta você ia falar alguma coisa, Ivana? E assim, só gratidão a Isabela e todos os profissionais que com ela esteve e todos do mundo todo. só gratidão a todos. Isso mesmo, Ivana. Uma salva de palma para eles porque merecem realmente a vida que fizeram. Uma salva de palma mesmo para esses heróis da vida. Então, semana que vem a gente se encontra novamente falando mais um pouco da Viva a Vida. Certo? Boa semana para todos. Muita paz e muita luz. Tchau. venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sonidivine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. e assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha! Venha! Tchau!